Nove horas da noite deste sábado e a gente veio aqui na Avenida Beira Mar, exatamente nessa área onde existem as quadras, também as quadras de vôlei de praia e praticamente ninguém está aqui nesse local. Olha, a gente vê aqui esse que é um espaço que normalmente tem muitos atletas, muita gente aproveitando o sábado à noite para se exercitar e não encontramos absolutamente ninguém nessa parte. Apenas ali, o que aparenta ser pai e filho jogando futebol, ou únicas pessoas que encontramos aqui na quadra de cimento, mas também no calçadão não há ninguém andando na noite deste sábado. O que indica que muitas pessoas realmente aderiram a esse pedido de permanecer em casa para evitar realmente maior contaminação com o coronavírus. A gente acha até esquisito estar aqui na Avenida Beira Mar, nove horas da noite, quando normalmente aqui é um calçadão que encontram-se vários turistas, fortalecentes que vêm passear, se exercitar e a gente não vê absolutamente ninguém aqui nesse trecho. A gente vê ali logo ao fundo apenas homens da polícia militar de bicicleta fazendo patrulhamento da rua, algum outro vendedor ambulante que veio de certa forma tentar vender alguma coisa aqui na Avenida Beira Mar, mas tudo fechado, então também praticamente ninguém na rua. Os restaurantes aqui também que ficam nessa área, também todos com as luzes desligadas, fechados. A gente tem um restaurante ali que praticamente nem com serviço de delivery a gente acredita que ele esteja funcionando. Os hotéis também, realmente a gente não vê ninguém do lado de fora, nem mesmo circulando ali nas calçadas. Poucos foram os trechos que a gente passou que havia algum restaurante do próprio hotel funcionando. Mesmo esses que ficam apontados para a rua, que a gente consegue ver a movimentação da rua, a gente não viu também nenhuma movimentação de clientes. A gente vai também passar por outras áreas da cidade para saber como é que está essa movimentação nesse sábado à noite. Música Música